Parece que tudo acabou E o fim já chegou E as lágrimas não tem mais fim A tristeza invadiu teu coração E parece que a tua oração Não é mais ouvida Todos te abandonaram Todos te deixaram E as portas se fecharam Vai chegar a minha vez Vai chegar a tua vez O Senhor vai te honrar As portas vão se abrir E todos que te abandonaram Vão ter que aplaudir Pois você foi fiel Jamais negou o céu O Senhor vai te honrar Pode confiar e nele acreditar E quem não acreditou Não viu a tua história Jamais imaginou A dor que você passou Pra chegar até aqui Foi Deus Foi Deus Quem te ajudou Vai chegar a minha vez Vai chegar a tua vez O Senhor vai te honrar As portas vão se abrir As portas vão se abrir E todos que te abandonaram Vão ter que aplaudir Pois você foi fiel Jamais negou o céu O Senhor vai te honrar O Senhor vai te honrar O Senhor vai te honrar Pode confiar e nele acreditar E quem não acreditou Não viu a tua história Jamais imaginou A dor que você passou Pra chegar até aqui Foi Deus Quem te ajudou